Olá Dorameiras e Dorameiros, eu sou o Takashi e você está no Aigo News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no Universo BL. Aigo Os atores do elenco de Bite Me são os grandes destaques da revista tailandesa Post. A segunda temporada do BL coreano Color Rush já anunciou a data de início das suas gravações. A nova temporada irá apresentar os desfechos que foram iniciados na primeira temporada, além de outros acontecimentos que serão resolvidos. Além disso, já ocorreram a leitura do roteiro com o elenco da série. A primeira temporada de Color Rush foi lançada em 2020 e contou com 8 episódios. E quem apresentou seus protagonistas foi o BL tailandês Heart by Heart. A produtora do BL, ela apresentou os atores Mac, que fará o personagem Fon, e Garfield, que interpretará o personagem Nob. Ainda não temos mais detalhes sobre essa nova produção. E indo agora para o Vietnã, houve mais atualizações sobre a nova série que o país irá lançar. A produtora O2 anunciou que a série terá estreia no dia 28 de novembro. E o seu trailer oficial, ele será divulgado no dia 22 de novembro. Você já assistiu alguma produção vietnamita BL? Deixe aqui nos nossos comentários, falando o que você achou dessas produções, se elas eram interessantes ou não. E se irá ajudar outros fãs de BLs a conhecer melhor outras produções de outros países. E outro país que vem com produções que prometem é Taiwan. Quem não sabe, houve o lançamento de uma nova produtora no país, que foi chamada de Damon Coco. E ela não perdeu tempo e já anunciou que terá dois BLs que são inspirados em romances. As duas produções ainda não possuem nomes em inglês. E sabe como você ficou sabendo de todas essas notícias até agora? Porque você está sempre juntinho ou juntinha com a gente. Então, nos ajude deixando o seu like e compartilhando esse vídeo para pessoas que ainda não conhecem o Universo BL. O YouTube vai perceber que nosso canal é relevante e vai entregar a cada vez mais pessoas que curtem BL. Voltando ao assunto, a sua primeira produção irá narrar a vida de um estudante que possui excelentes notas. E é o melhor da sua turma. Tudo isso faz com que ele seja um total egocêntrico. Mas o que irá abalar todo o seu ego é a chegada de um jovem misterioso que é um excelente guitarrista. E que será o seu grande rival. A rivalidade será intensa, tanto que outros sentimentos começaram a surgir no decorrer da história. A outra produção também se passará no meio estudantil. E vai contar a história de um estudante de história que ele acaba conhecendo um jovem bastante fofo e angelical. Essa sua personalidade magnética fará com que o estudante de história não tire da mente a fofura desse jovem. Provavelmente essas produções serão lançadas no ano de 2022. Mas como sabemos que o Universo BL é cheio de surpresas, podemos ter também lançamentos ainda para esse ano. Vamos esperar por mais novidades. Já está avançado a produção tailandesa que será intitulada de Past Sanger. A série que será protagonizada pelos atores Mark e Copper irá apresentar a vida de um jovem dos anos 90 que por um acidente acaba viajando 25 anos no futuro e conhece um jovem. Copper fará o cara dos anos 90 chamado Dio. E Mark fará o garoto do futuro chamado Bamé. Imagens e vídeos dos ensaios fotográficos foram divulgados pela produtora do BL. Houve a divulgação do pôster oficial de mais uma produção BL japonesa que será intitulada de Yutsu Kushi Kare. A série BL, ela apresenta a história do Hira, que é um estudante do ensino médio que não fala muito e também não tem muitos amigos. Ele acaba se apaixonando pelo Soul, que é nada mais nada menos do que o cara mais popular e o mais inteligente da turma. Além disso, o Soul, ele é extremamente egocêntrico e não se mistura com a gentalha. O Hira, ele irá se humilhar e fazer as mais diversas coisas para chamar a atenção do Soul, como até comprar um almoço pra ele. Essa obsessão vai fazer com que o Hira passe dos limites e acabe tendo desejos sexuais descontrolados por Soul. A produção, ela já ganhou uma data de estreia para o dia 10 de novembro e contará com 10 episódios. O BL, ele é inspirado em um mangá do mesmo nome. Na Coreia do Sul, temos mais informações sobre o lançamento de mais uma série BL. A produção, ela será inspirada em um webtoon e se passa em uma agência. Tudo começa quando um jovem, ele é contratado por essa agência e o seu chefe, ele acaba ficando meio estranho. Ele começa a afirmar que já viveu três vidas com ele e deve ficar sempre juntos. E além disso, ter diversos encontros. Tudo isso fará com que ele continue vivendo. A produtora, ela está em busca de atores para compor o seu elenco. E além disso, busca por roteiristas e pessoas para compor o set. E assim como a produtora, buscamos pela sua ajuda para melhorarmos nosso conteúdo. Use a chave pix canalaygo.com e contribua com qualquer valor. Isso irá fazer com que o Aigo esteja sempre em funcionamento. Outra atualização que foi divulgada pela produtora é que as filmagens, elas ocorrerão nos meses de novembro e dezembro desse ano. Ainda na Coreia do Sul foram divulgados os protagonistas de mais uma nova produção BL. No elenco, nós temos os atores principais Kan Hyu, que fará o personagem Tae-yoon Song. E Jin-woo, que interpretará o personagem Sean Hyun-bon. A série, ela vai narrar a história de dois jovens que viajam e acabam vivendo em uma nova casa. Eles começam a dividir as suas despesas. Porém, sentimentos especiais começam a surgir e eles acabam dividindo mais do que boletos. A produção, ela começará suas gravações já no final do mês de novembro. E quem está de volta é o filme BL tailandês, Tell the World I Love You. Quem acompanha o nosso canal há um bom tempo, sabe os perrengues que nós fãs de BLs passamos por esse filme. E se você é inscrito no nosso canal, aproveita e também nos segue nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter com o nome Aigo Doramas. E me segue também no Instagram com o nome A8TKS. E vai lá conversar comigo. Então, não vai perder tempo e conheça todas as novidades do Universo BL. Se você ainda é novo por aqui, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Voltando ao assunto, Tell the World I Love You teve várias datas de lançamento. Porém, todas elas foram adiadas devido a Covid-19. Foi o mesmo caso que ocorreu também com o filme Together. O filme, protagonizado pelos atores Perth e Bass, terá sua data de estreia oficial, agora realmente oficial, no dia 20 de janeiro de 2022. E chegamos ao fim da edição do Aigo News de hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal se você ainda é novo por aqui. E ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nos ajude também financeiramente, utilizando o Pix, canal Aigo, arroba gmail.com e contribuindo com qualquer valor. Nos siga também nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter com o nome Aigo Doramas. E fique por dentro de todos os acontecimentos do Universo BL. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.